Tem 18 processos 48.500.4271.2011.91, pedido formulado pela empresa Interligação Elétrica Norte-Nordeste-SA de recebimento da receita anual permitida proporcional à entrada em operação comercial das instalações otorgadas por meio do contrato de concessão de transmissão número 1 de 2008 com exceção do banco de reaturas número 7 da subestação Ribeiro Gonçalves. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Senhores diretores, a Interligação Elétrica Norte-Nordeste-SA iniciou operação comercial de quase a totalidade das obras otorgadas por meio do contrato de concessão de transmissão 1 de 2008 em 20 de dezembro de 2010. A exceção ficou por conta do banco de reaturas número 7 da subestação Ribeiro Gonçalves que entrou em operação comercial apenas em 9 de fevereiro de 2011. O que pede a transmissora é que no período compreendido entre 20 de dezembro de 2010 e 9 de dezembro de 2011 ela perceba a RAP proporcionar as instalações que estavam em operação comercial em vez de deixar de perceber RAP. A SCT, após interações com a INES, recomendou o acolhimento do pleito e a Procuradoria endossou a recomendação da SCT ao relatório. Procuradoria. A análise da Procuradoria foi feita por meio do parecer 675 de 2011 de forma que reitero as conclusões ali estabelecidas e opino pela viabilidade jurídica da expedição de autorização para pagamento proporcional e parcial da RAP proporcional à disponibilização das instalações. Srs. diretores, no voto eu apenas resgato os precedentes e que nós procedemos ao pagamento proporcional de RAP e destaco que no caso concreto essa ausência do banco de reatores ela não causou restrição para a operação do sistema de maneira que as instalações que foram disponibilizadas em 20 de dezembro foram disponibilizadas e com base nelas pode ser feita a prestação de serviço de maneira que entendo que deve ser acolhida a proposta da SCT. Faço então o dispositivo. Disposto e considerando que consta do processo 48.500.04.271 de 2011 voto por acolher o pedido formulado pela IEN de pagamento de RAP proporcional à disponibilização das instalações otorgadas por meio do contrato de concessão 1 de 2008 com exceção do banco de reatores nº 7 da substanção Ribeiro Gonçalves no período de 20 de dezembro de 2010 e 9 de fevereiro de 2011 e determinará a SRT que calcule o valor mencionado no item anterior e considere no próximo reajuste anual das RAPS a serem oferidas pelas concessionárias de serviço público de transmissão. Eu voto. Ok, em discussão. Entendi por que eles demoraram tanto para fazer esse truque. O negócio foi de final de 2010, né? O banco ou o pedido? Eu acho que o pedido, estou vendo aqui de quando foi feito, mas que foi feito em julho só, né? Julho de 2011 o pedido, né? Tanto eles demoraram para pedir quanto o pessoal demorou para responder. Simples, né? Na verdade. Mas aqui também, eu fiz uma consulta também, embora já... Ah, é questão lá do... É, porque eu queria saber se tinha existido... O pastor podia botar alguma... Se houver restrição à transmissão. Se houvesse restrição, a gente não pagaria pelo investimento, mas eventualmente pelo serviço prestado. Então isso também cuidou de atrasar um pouco o encaminhamento do processo. Ok. Ok, votação. Voto com relator. Também voto com relator. Diz o índice de ocorrer o pedido formulado pela Iene, de pagamento da rápida proporção na disponibilização das instalações otorgadas por meio do contrato de concessão de transmissão 1-2008, com exceção do Banco de Reatores nº 7 da S.R. Beiro Gonçalves, no período de 20 de dezembro de 2010 a 9 de dezembro de 2011. Determinada a S.R.T. Calcular o valor mencionado do item anterior e considere o próximo reajuste anual das rápidas a serem oferidas pelas funcionárias de serviços públicos de transmissão de energia.